É com enorme gosto que acedi a prestar este testemunho daquilo que é o Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal. É uma iniciativa a que já nos habituamos, já faz parte da paisagem, na pesquisa da informação científica, da melhor informação científica que é produzida por universidades ou melhor instituições de ensino superior em Portugal, mas há 10 anos atrás não era assim e a diferença que nós vemos hoje é de facto substancial. Portanto, constitui de facto aquilo a que nós podemos chamar uma pedrada no charco que surtiu o efeito que creio todos desejávamos. Legenda Adriana Zanotto